Brasília Music Hardcore Bala da Juro Brasília Music Hardcore Bala da Juro Brasília Music Hardcore Bala da Juro A fuma é a beira de feixe, que espera dela na fase Seus olhos abertos como a tarde, a barra de feixe, a beira de feixe A beira de feixe, a beira de feixe, a beira de feixe A beira de feixe, a beira de feixe, a beira de feixe E praticamente a hora que eu escrevi eu sou de novo Mas é de feixe, no azul viajar ao mar Seus olhos abertos como a tarde, a barra de feixe, a beira de feixe A beira de feixe, a beira de feixe, a beira de feixe, a beira de feixe A beira de feixe, a beira de feixe, a beira de feixe Vamos lá. Vamos lá.